O Positivo Ip é o primeiro tablet que já vem com mais de 50 aplicativos instalados em português. E tem muito mais à sua disposição nas lojas de conteúdo que a Positivo preparou para você. Parabéns! Seja bem-vindo ao primeiro tablet inspirado em você brasileiro. Use o Positivo Ip para se informar, se divertir, para se comunicar. Com ele você pode comprar e ler jornais, livros, revistas, navegar na internet, se divertir com jogos e aplicativos, escutar músicas, fazer compras, curtir suas fotos e muito mais.